O que você quer ver, você quer ver o que faz a tia? Olha a boca dessa menina, olha a boca dessa menina Então eu vou roubar O minhoco, você é mesmo louco Ai que coisa, gente Tá com a boca cheia, menina Ai menina, tome isso tudo Tome isso tudo Tome isso tudo Tome isso tudo Não dou Então eu vou roubar Você não quer tomar cafezinho não, né gente? Eu não quero tomar café Você não quer tomar cafezinho? Olha, eu vou tomar cafezinho e almoçar para você ver Meu abacadinho, vai Loucão Tá com a boca cheia Come isso, vai Quer não, né?